A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Eu sei que o seu amor é duradouro e é para sempre Eu sei que o seu amor é para mim Mesmo que eu olhe em meio ao fim Mesmo que eu vá correndo sem direção Mesmo que eu me canse de lutar ou esperar algo acontecer Mesmo que eu me encontre em meio ao caos Eu sei que tudo continua sendo Deus Eu sei que posso sempre andar com Ele Eu sei que o seu amor é duradouro e é para sempre Eu sei que o seu amor é para mim Tem tudo a ver com Ele Com Ele eu sei pra onde eu devo ir Tem tudo a ver com Ele A CIDADE NO BRASIL 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 O Teu amor por mim Ele permanecerá Tem tudo a ver com Ele Com Ele eu sei pra onde eu devo ir Tem tudo a ver com Ele Aprojetar o Seu amor por mim E mesmo se eu me abalar O Teu amor vai sustentar Tudo o que há em mim Tudo o que há em mim Tem tudo a ver com Ele Com Ele eu sei pra onde eu devo ir Tem tudo a ver com Ele Aprojetar o Seu amor por mim E mesmo se eu me abalar O Teu amor vai sustentar Tudo o que há em mim Tudo o que há em mim Tem tudo o que há em mim Tem tudo a ver com Ele Tchau, tchau, tchau! Obrigado.